Olá pessoal, eu sou o Héctor e este é o seu canal. A segunda década deste milênio já começou e vamos ver neste vídeo como localizar os planetas que enfeitarão o nosso céu neste ano. Inscreva-se neste canal para ficar antenado e não perder os eventos de 2020. Para começo de conversa você precisa olhar para o leste. Quem gosta de ver o céu noturno sabe onde fica o leste. O leste é onde o sol nasce. Quase isso, estamos no solstício de verão e no solstício o sol não nasce exatamente no leste. Mas para fins de observação do céu apenas olhe para o lado onde o sol nasce que está valendo. Se não tiver sol aí onde você está procure o leste pela busca do seu celular. Se bem que se não tiver sol você não vai conseguir ver muita coisa no céu noturno também. Comecemos por Marte, que está nascendo neste mês de janeiro às 3 horas da madrugada. Fiel companheiro de escorpião, não confunda Marte com a estrela alfa da constelação, Antares. Marte com magnitude de 1.46 e Antares mais brilhante com magnitude de 1.05. A cada noite que passa, Marte vai nascendo mais cedo e vai ficando mais brilhante. No comecinho de fevereiro, dia 6 e 7, Marte se afastando um pouco do escorpião invade a constelação de Ophiúco. Deixa de ser fiel a escorpião e visita Sagitário em 18 de fevereiro. Fazendo uma belíssima conjunção com a Lua e os dois gigantes gasosos, Júpiter e Saturno. Saturno este ano está tentando desgrudar um pouco de Sagitário. Acompanhe o passeio da Lua entre esses astros nas próximas noites. Mas você tem que acordar cedo. Essas conjunções só estão visíveis após as 4h30 da madrugada. Não desanime, teremos outras conjunções em outros horários para você saborear à vontade e sem pressa. Na madrugada de 17 de março, Marte vai ao encalço de Júpiter. Impressionante! A Lua e Saturno espiam de lado. Você não pode perder! Veja na próxima madrugada, 18 de março. Põe o relógio para despertar. Ligue o alarme do celular. Não durma! Fique acordado. Falta da escola. Traz do serviço. Mas não perca esse incrível evento. Começa às 1h40 da manhã. Você verá Marte coladinho em Júpiter. A invejosa da Lua se intromete e manda muito bem. Com apenas 31% iluminada pelo Sol, a Lua fica ainda mais perto de Marte que Marte de Júpiter. Isso é tão emocionante que você poderá ver, pelo mesmo campo de visão do telescópio, os três astros. Ele quebra as quatro grandes luas de Júpiter. Calisto, Io, Ganymede e Europa. Júpiter também impera no céu com magnitude menos 2.06 e quase 100% iluminado pelo Sol. Se destaca nesta noite. Saturno observa os amigos um pouco mais afastado. Devido à inclinação da órbita da Lua, não ocorre a ocultação de Marte. Para que isso ocorresse, a Lua teria que estar passando pelos nodos de sua órbita, que são esses dois pontos, onde a inclinação da órbita da Lua é zero. Ainda em Março, Mercúrio nasce perto das 5 horas da manhã. Fraquinho que só ele. 43% iluminado pelo Sol. É mais difícil de ser visto, mas possível. Está lá, fazendo pose e esperando para ser visto. Não deixe ver Mercúrio, senão ele fica triste. No dia 19 de Março, Marte se aproxima ainda mais de Júpiter. Menos de um grau de distância. Impressionante. Não perca essa aproximação. Após as 2 horas da manhã, já é possível ver essa proeza dos dois astros. Se já está bom, não perca a manhã de 20 de Março. É, não perca mesmo. Será na sexta-feira. Mas será tão espetacular quanto a manhã do dia 17. Marte quer mesmo é dar pitacos na vida de Júpiter e se aproxima mais, pertinho. Corado. Enquanto Júpiter brilha vaidoso, como que querendo fuscar Marte. Eu amo tudo isso. Dia 21 de Março, começa o afastamento dos dois astros. E Marte vai buscar agora o cara dos anéis. Saturno. Nas margens dos anéis de Saturno, eu sentei e chorei. De 31 de Março a 2 de Abril, temos a aproximação dos dois astros. Júpiter, espiando de lado, dando uma risada sinistra. Eu já passei por isso, agora é com você. O show continua até o dia 14 de Abril. Veja a partir da 1h30 da manhã, os três astros em alinhamento. Dia 15 vem a Lua entre Júpiter e Saturno. E dia 16, o astro prateado fica pertinho de Marte. O alinhamento dos três astros, Júpiter, Saturno e Marte, continua até o início de maio, quando os três astros já podem ser vistos no céu, a partir da 1h da manhã. E no dia 11 de maio, a Lua resolve se juntar ao alinhamento. Marte continua sua jornada pelo zodíaco, atravessando Capricórnio. E se distanciando cada vez mais dos dois grandões, Júpiter e Saturno. Nos dias 12 e 15 de maio, a Lua passa pelo trio planetário. Em junho, Júpiter e Saturno nascem a partir das 9h30 da manhã. Marte, em aquário, nasce mais tarde, depois das 0h30 horas. Nos dias 8 e 9 de junho, a Lua novamente visita Júpiter e Saturno. Como de praxe, no dia 13 do mesmo mês, diz um oi para Marte e mergulha no horizonte. Júpiter e Saturno seguem durante praticamente todo o ano juntos e unidos. Até que em outubro, os dois parceiros mergulham também no horizonte oeste, para voltarem no próximo ano. Marte continua fazendo seu tour pelo céu. Em outubro, estará iluminado pelo Sol em 100%. Magnitude, menos 2.62 e brilhando muito, sendo propício para observação. Vamos falar da vida de Mercúrio agora. Mercúrio em janeiro é visto muito próximo ao Sol. Seu alongamento é de apenas 6 graus, sendo invisível aos nossos olhos devido à proximidade do Sol. Alongamento é a distância relativa de um astro medido em graus em relação ao Sol. Quanto menor for esse número, mais difícil é de se ver o astro. Quanto maior, daí fica mais fácil. O alongamento de Mercúrio é maior no dia 10 de fevereiro, sendo visto no oeste por pouco tempo após o pôr do Sol. Ele volta a ficar visível no dia 13 de março, visível ao leste antes do Sol nascer. É isso que Mercúrio faz. Uma hora aparece no oeste, outra hora no leste. Fraquinho ainda, com magnitude 2.67. Mas aumentando seu brilho a cada manhã, até que no dia 19 de abril, ele atinge sua magnitude de menos 0.61. Iluminado pelo Sol, 85%. Sendo ideal para observação. A partir do dia 1 de abril, Mercúrio já pode ser caçado pelos admiradores de planetas. E Vênus? Vênus em Bera está fazendo seu show todas as tardes após o pôr do Sol ao oeste, apresentando sua incrível magnitude de menos 4.04. No dia 13 de abril, Vênus apronta de vez, passa pelas Pleiades. Isso é incrível! E vai se aproximando cada vez mais do horizonte, até ser pôr por completo no final de maio. Mas Vênus volta. Sempre volta. Na próxima aparição, Vênus será visível ao leste, antes do Sol nascer. Quem acordar tarde não vai ver. Ainda faltam mais dois. Urano e Netuno. Como esses dois esquisitóis só se deixa ser visto pelo telescópio, vou falar pouco, mas o suficiente. Primeiro, vamos falar de Urano. No dia 31 de janeiro, Urano estará em Peixes, perto da Lua Crescente. A Lua, magnífica nesta noite. Aproveite para ver o disco prateado com sua belíssima luz cinéria. A luz do Sol, que é refletida na Terra, reflete também na Lua, através da Terra. É a luz cinéria. A luz cinéria ilumina aquela parte da Lua que não recebe luz direta do Sol. A luz está aqui. E Urano, aqui. Só é visto pelo telescópio. Aproveite para ver o Urano nestas noites, pois são as melhores para ver o Urano durante este ano. Magnitude em torno de 5,5. Mas a olho nu só é visto teoricamente. Use seu telescópio para ver o gigante gasoso. E finalmente, Netuno. No dia 27 de janeiro, Netuno está pertinho de Vênus. 100% iluminado pelo Sol e com magnitude altíssima. 7,95. Difícil de ver o bichão. Mas você pode tentar ver pelo telescópio nesta noite. No dia 13 de junho, Netuno estará perto de Marte, embora ofuscado pela Lua. Você pode também tentar ver o gigantão gelado nesta noite. Nas próximas noites também. Netuno permanece quase no mesmo lugar entre peixes e aquário. Sendo iluminado pelo Sol 100% durante todo o ano. E isso é tudo. Espero que gostem do vídeo. Visite regularmente minha comunidade no YouTube. Que eu vou lembrando você dos principais eventos de que falei nesse vídeo. Curta minha página no Facebook também que eu lembro você por lá. Deixe seu poderoso like. Inscreva-se nesse canal para não perder os demais vídeos. Mas você tem que ativar o bendito sininho. Fui! Pensando. O que acontece se uma máquina inteligente fabricar outra máquina inteligente?